A CIDADE NO BRASIL Com uma criação minha Com uma criação minha E mais uma vez temos imagens em direto do Presidente Osborne aprisionado no filhado da Osborne Tower Tu queres que eu implore? Não vai acontecer O mundo saberá a verdade Antes de te limparem do pavimento Conta-lhes o que fizeste Eu... nunca... Tudo o que tu tens foi construído com mentiras Mentiras! Oh, basta a minha empresa As minhas ideias Agora A verdade A verdade Está bem A verdade é Que tu só valeste alguma coisa Enquanto trabalhaste para mim A verdade é Que nunca aceitaste Que sou melhor do que tu És um falhado, Otto E sempre serás Ter Worth E ai gate 즐rivo Ah... Ah... Afinal A morte Ah... 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 Dá-me um antídoto. Otto, dedicaste a vida a ajudar as pessoas. Por favor. Combates o homem errado. És português. Não temos muito tempo, por favor! Devolve o antídoto quando o Osborne paga os seus crimes! Entregue-me o antídoto! Já fizeste o suficiente para arruinar o Osborne! Não! Ele safa-se sempre! Ele tem de perder tudo! Vejo que tens um novo fato! Não te vai ajudar! Tenho as suas fraquezas! Não tenho fraquezas! Vámonos! Vámonos! Vamos lá. 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 Por favor, pensa no homem que eras Esse homem morreu Não me podes salvar, Peter Então, vais ter de me salvar a ti próprio Eres o meu herói Atenção! O quê? Estás cansado? Cansado não. Estou magoado. Oito! Para! Se queres mudar o mundo, tens de ser o tipo de homem Eu sei que consegue tomar as decisões mais difíceis. Concordo! Completamente! Não! 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 Peter... Eu via-te como um filho. Devia-te saber que me ias trair. Tal como todos os outros. Trair? Trair? Eu venerava-o. A sua mente. A sua consciência. O querer ajudar os outros. A forma como nunca desistia. Isso é porque homens como nós têm um dever. A responsabilidade de usar os nossos talentos ao serviço dos demais. Mesmo que não o apreciem. Temos de fazer o que é melhor para os inferiores a nós. Quer o entendam ou não. Não! Não! Está errado! O doutor era tudo o que eu queria ser! E escolheu? Deitar tudo a perder! Sim. Claro. Tens razão, Peter. Agora vejo. A interface neural afetou a minha mente. Posso remediar isto. Nós podemos remediar isto. Juntos. Se me ajudares. Farei tudo o que puder. Vai ter a melhor ajuda. Não! Se me prenderem, tiram-me os braços. Ficarei preso neste corpo inútil. Por favor, Peter. Isto não fui eu. Disseste que nunca me abandonarias. Prometeste. Lembras-te? E claro, ficarias descansado ao saber que o teu segredo está seguro comigo. Faça o que achar melhor, doutor. É só o que podemos fazer. Peter? Mesmo que nos magoa profundamente. Peter, onde é que vais? Peter! 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 Ainda é viável, mas precisamos da amostra toda como base para criar mais doses Isto demora quanto tempo? Umas horas, talvez um dia E se eu usasse para curar alguém agora? Não haveria o suficiente para curar os outros Dou-vos uns minutos Vai ficar bem Tenho um antídoto aqui Ter essa máscara Eu quero ver o meu sobrinho Tu sabias? Há muito que sei Eu não te queria preocupar Eu queria Estou tão orgulhosa de ti O Ben também estaria Todas as pessoas que salvaste Eu não sei o que fazer Claro que sabes Eu não sei Tchau, tchau. 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 a minha mãe. O que foi? Bem, estão a acontecer-me coisas estranhas. Fisicamente. Oh! Oh! Bem, sabes, estás naquela idade em que o teu corpo começa a mudar e começas a reparar em algumas zonas. Mas não é isso. Ah, acho que, acho que é mais fácil se eu mostrar. Eu mostro-te. Não, 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 não. É muito estranho, não é? Nem por isso. Não, 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 não. Estávamos tão perto. Mas não vou desistir. Vou encontrar uma cura. Prometo. Adoro-te, filho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL